Acontece na cidade, a gente mostra na TV Deixa eu pegar aqui o... Lembrando que ela tá voltando, hein? Quem? Ela tá voltando, a Missa da Misericórdia, rapaz, não é o que você tava pensando, não. A Missa da Misericórdia, meu querido Padre Nilton, grande expressão do nosso sacerdócio, aquele abraço. Deixa eu ligar aqui o tablet. Pois não. Porque é o seguinte, nós tínhamos um problema com o menino, não tínhamos? Entrou outro, trocaram seis por meia dúzia. Saiu o menino lá, e o saiu, entrou o menino, o salá. Salá, né? E aí é o que acontece? Tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito. Não, trocaram seis por meia dúzia. Vamos lá, manchete, que aqui, como diz o galego sempre, nós batemos assuntos sérios. Manchete. Ensinar gentileza pode reduzir violência, segundo Damares. A ministra Damares Alves diz que se os homens fossem ensinados a abrir a porta para as mulheres ou presenteá-las com flores, haveria menos violência contra as mulheres no Brasil. Pois eu discordo dela, porque dificilmente eu abro a porta para a minha mulher entrar no carro, e dificilmente eu mando flores para ela, e nunca bati nela. A gente continua no aborto, 44 anos de casado. Isso aí, viu, ministra? É questão de índole. É índole. A verdade é essa, o cara já nasce para não prestar. Porque o cara que bate mulher, só bate mulher mesmo. Eu queria que ele batesse no lutador de MMA. Ele não bate porque ele se borra todo, você sabe o que eu estou dizendo. É quebra o dedo, né? Hein? Não. Então eu acho que você tem que tratar a mulher com respeito. Não precisa... Eu conheço o cara aí, rapaz, que manda flores todo dia e bate na mulher de noite. Não vou dizer quem é. Não me pergunte o que eu não vou dizer, porque a fonte é como amante não se revela. Amante nunca tive, porque eu não sou doido. Então é o seguinte, você tem que ter o respeito pela mulher. Infelizmente, são poucos... Porque o homem, rapaz, com H, respeita. Agora o moleque, o vagabundo, o marginal, este bate na mulher, mata. Aí eu vi um deputado falando ainda agora, me levei até, falei até para o Joelson. Ele falou, olha, porque é o seguinte, o cara tem que andar armado, nós vamos conhecer o cara. Rapaz, isso é igual a medida protetiva, que mulher morre com o papel na mão. Quem é que protege a mulher? Quem é que protege a mulher? E tem gente que diz, não, tem a medida protetiva de quê, rapaz? Mulheres estão morrendo a todo momento. Tem cara que não pode usar arma, quer dizer, equilibrado. Não tem equilíbrio para usar arma. Então é uma faca de dois gumes, ou de dois legumes, como diz o carburetor. É por aí a coisa. É por aí a coisa. Não é todo mundo que pode usar arma, não. Porque tem cara no trânsito, rapaz. Um cara cortou o outro, ele fez assim, toma! E se ele tivesse armado? Então tem que ser tratada a coisa com muita seriedade. Terminei, pode falar. Vamos lá, próxima manchete. Agora a manchete que é importante, vamos lá. Sandy e Júnior anunciam o turnê com 10 shows. Ah, quero nem saber se não canta nada, rapaz. Pelo amor de Deus. Pensei que se ia falar em Roberto Carlos, Rony Von. Bem, bem. Vamos lá. Os cantores já decidiram que não vão cantar músicas novas. Apenas os clássicos da dupla que ficaram... Qual clássico? Qual clássico da música? Eu não conheço nenhum. Canta nada, rapaz. Hoje todo mundo canta. Anitta canta bem. É bonita e canta. Canta, canta. Anitta canta. Quem? Ave Maria, não. O Raíldo vai pro show, hein? O Raíldo vai, mas todo mundo, cada cabeça com uma sentença. Ele pode gostar. Eu não rodo nem escuto isso aí, porque pra mim não canta nada. É porque hoje todo mundo canta, rapaz. Hein? Todo mundo canta. Tem um bocado de porcaria que tem aí, rapaz. Não tem um tal de ferrugem agora. Que diabo é ferrugem, pô? É um inferno, rapaz. Pelo amor de Deus, rapaz. Meu caro. Ó, mandou aqui um abraço pro Isaías. Isaías, obrigado pela audiência. Isaías tá mandando a mensagem. Olha, parece que o protesto do deputado, que quem mandou matar Bolsonaro, ofendeu o Joelson. Não, não ofendeu, não. Ofende é não saber quem mandou. É, isso aí, rapaz, pelo amor de Deus. É justamente não saber quem mandou. Não saber o desfecho dos casos. O Estado tem que trabalhar pra dar desfecho aos casos. Quem matou qualquer pessoa. Precisamos saber, ok, Isaías? Um abraço, meu caro Isaías. Um abraço pra ele. Manda mensagem aqui pra o nosso telespectador. O nome dele é o José Carlos. Fala, José Carlos. O que é que ele quer? Ele disse que lá na região, ali dos bairros Santo Antônio, Galinho, tá tendo um problema com uma... É o Andrade o nome dele. Tá tendo uma obra antiga e foi abandonada. Essa obra antiga tá lá reunindo mato e criminoso. E aí eles estão preocupados lá na região, lá no bairro Santo Antônio, zona sul de Teresina. Tá aqui Andrade feito o registro. Galego vai lá pra ver se tem alguém lá querendo importunar a comunidade. Agora, quando você abandonou a obra é porque não pagaram. Não, não é isso, não. Não, mas a maioria das vezes a gente sente. O cara não paga, o cara vai embora. Mas a população não pode pagar por isso, não. Reportagem de hoje, meu caro Gomes. Macaúba. Veja o que eu encontrei lá. Não interessa onde é, meu amigo. A matéria vai sair agora. Vai lá, Ney Costa. Bora, rapaz. Bem, gente, eu estou hoje no bairro Macaúba. O que eu encontrei aqui, olha? Aqui é a substração da Macaúba Eletrobras Piauí. Agora, olha o que mais me irrita. O dono desse terreno já foi multado. O terreno tá aberto aí. Agora, o que me deixa triste é que essa rua já foi limpa umas dez vezes pela prefeitura. Olha o que eu encontrei aqui. Isso aqui é uma esculhabação, rapaz. Olha aqui. Sofá velho. O cara pegou isso aqui e jogou por aqui mesmo, olha. Olha aí. Cheio de cupim. Olha aqui. Isso aqui irrita também. Olha aqui. Televisor velho. Isso é uma agressão inaceitável à natureza. Outro televisor, viu? Outro televisor, mais outro aqui na frente do Beto. Pelo amor de Deus. É muita coisa ruim jogada aqui de maneira leviana. Rapaz. Isso aqui se irrita, rapaz. Aqui o cara parece que gosta de jogar televisor aqui na rua. É o retrato de quê? Da falta de zelo, da falta de juízo, da falta de senso. Porque isso aqui, isso aqui é o retrato da pouca vergonha. A gente já esteve aqui várias vezes e infelizmente a situação continua do mesmo jeitinho. Fica aí o recado. E seria bom que você que mora aqui na Macaúba e soubesse quem é esse sujão que faz isso aqui. Ligar para a SDU para ser multado. Que a prefeitura vai multar. Doa quem doer esse tipo de bandido. Que eu chamo de bandido. O cara que faz um troço desse. É o nosso recado. Rapaz, isso dá raiva. Isso foi limpo de uma vez essa rua aí. Já estive lá quando a prefeitura mandou limpar a rua. Aí o cara que pega um televisor que não serve para nada e joga no meio da rua. Isso é um bandido, rapaz. Porque é uma agressão à natureza. Pelo amor de Deus. E ele sabe que está agredindo à natureza. Ele sabe que está prestando um desserviço à cidade. Isso a gente vai combater todo dia aqui na TV. Olha aí. Isso é uma vergonha, rapaz. Tá aí, então. Em nota, a SDU Sul informou que faz a limpeza desse local pelo menos três vezes por semana. Então, isso é inaceitável. O órgão garante que amanhã vai recolher mais uma vez o material despejado. Mas pede, e nós também pedimos aqui, que as pessoas não joguem mais lixo nas vias ou em terrenos baldios. Tá bom? Pessoal, não joguem lixo nas ruas. Façam aquilo que podem para aliviar o trabalho do poder público. Imagine o dinheiro que o poder público gasta limpando rua que você poderia não sujar. Poderia ter sido utilizado para outro tipo de serviço. Eu vou dizer uma coisa aqui para ninguém concordar. Cara, eu já concordei. Devia pegar uma dengue em borracha para ele tomar vergonha na cara. Não, não, não. Rapaz, é de embas... Só pode... Rapaz, você só fecha a porta e ele põe de roubado. A verdade... Não, ele não tem isso comigo, não. Mas a gente não pode desejar o mal das pessoas. Rapaz, eu desejo para o cara falar um negócio desse, eu desejo. Porque ele sabe que está errado, rapaz. Sabe que agride as pessoas de bem que moram ali. Aí, por causa de um irresponsável desse, as pessoas vão adoecer. Então, isso a gente tem que combater aqui. Eu vou combater todo dia. Todo dia eu vou falar aqui do lixo e vou combater esse tipo de marginal.